Filipe Nussi caiu hoje ao chutar a bola na abertura do cano de futebol de praia que decora em Vila Angolo de 21 a 28 de outubro. Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês para você que ainda não é inscrito aproveita se inscrever deixe seu like e ative o sininho de notificações porque podem ser notificados a todos os vídeos que o canal for a carregar. Vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Filipe Nussi caiu hoje ao chutar a bola na abertura do cano de futebol de praia que decora em Vila Angolo de 21 a 28 de outubro. A seleção nacional entrou em campo para jogar às 15 horas na arena de Vila Angolo com a sua similar do Malawi em partida inaugural da 11ª edição do campeonato africano de futebol de praia. Foi nesta ocasião em que o presidente da república e foi incumbida a missão de inaugurar o campo que acolhe o cano de futebol de praia. Parece de propósito mas Nussi caiu de verdade ao chutar naquela bola. Vejam tudo aqui no vídeo. E aí pessoal este foi o vídeo de hoje se gostou do conteúdo então não esqueça de se inscrever no canal deixar seu like comentar compartilhar com seus amigos e familiares para que possam receber todas as vezes novas atuações do nosso canal e até o próximo vídeo fui